O que é que você está fazendo? É muito tamanho? É muito tamanho? Não tem jeito que você vai me entrando Como é que o jeito que eu... Aperta, aperta Aperta, rapaz Acho que é o marco Vai virando Você está vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Eu sou te humano, rapaz Você!